Rali RN 1500 mais uma vez deve passar aqui por Acari e o município já está se preparando para receber um evento dessa magnitude. Vamos falar com o Elton Araújo, secretário de desenvolvimento econômico de Acari, que vai falar sobre como é que está de fato essa preparação do município para receber essa competição. Estamos no terceiro ano, estamos já reunidos com as equipes do município, estamos aguardando o pessoal que vai se realizar no dia 18 de abril a 19, no dia 20 eles estão partindo de Acari e estamos continuando, queremos dar continuidade e sempre melhorando, e com rotas diferentes, todo ano eles mudam as rotas dos competidores para melhorar e dar mais emoção para o Rali. E a gente acabou de presenciar a reunião de muitas pastas do município, quais são as deliberações que são tomadas, o que é que vocês avançam para receber o evento que está bem perto de acontecer? É, porque a gente quando vai receber um evento dessa magnitude aqui na nossa cidade, a gente envolve todas as pastas, por ser uma cidade pequena, a gente precisa do pessoal da saúde, a gente precisa do pessoal da educação, do pessoal da assistência, então a gente envolve todo o município, toda a organização para melhorar o evento e dar o apoio. Obrigado, né?